Bom, na prática, como usar o ultrassom? Como e quando, né? A gente tem essa figura tradicional, figura clássica do ACLS, da American Heart Association, mostrando que a gente vai manter a RCP contínua e eficaz, e a cada dois minutos a gente vai parar um pouco para avaliar o ritmo, e essa verificação do ritmo cardíaco deve durar no máximo 10 segundos. E é nessa interrupção de no máximo 10 segundos que pode entrar o uso do ultrassom. E aí, a aquisição das imagens pode ser feita em uma, duas, ou talvez até mais projeções, mas de forma muito rápida, né? Poucos segundos em cada uma das projeções, ou somente uma projeção, se for esse o protocolo a ser utilizado. E aí, retoma-se imediatamente as compressões torácicas, e ao longo desses dois minutos seguintes de compressões eficazes, o profissional que fez a aquisição das imagens faz a interpretação das imagens, passa isso para a equipe, de forma a somar nessa investigação diagnóstica do paciente que tem uma PCR. Então, o uso do ultrassom ou do eco na PCR deve ser feito durante os 10 segundos de avaliação do ritmo. Ou seja, o ultrassom não pode ser a prioridade interromper por um tempo demasiado as compressões torácicas. Ele deve ser realizado para fazer a aquisição das imagens durante esses 10 segundos de interrupção que já aconteceriam para avaliação do ritmo. Bom, existem protocolos já publicados, né? Para se utilizar de forma organizada o ultrassom e o eco durante uma PCR. Eu trago para os senhores aqui algumas opções de protocolos que já foram testados, né? E todos eles são muito úteis e são muito parecidos entre si. Por exemplo, protocolos SHOCK, CAUSE, FEAL, PEA e RUSH. Vou falar rapidamente sobre alguns deles. Por exemplo, o protocolo SHOCK, na minha opinião, é o mais interessante. Ele é bastante interpretável, ou seja, ele pode ser individualizado para cada paciente, de acordo com a sua suspeita. Ele se baseia na realização de uma aquisição ecocardiográfica que depois isso pode ser ampliado para uma segunda projeção e se não houver uma causa central definida, isso pode ser ampliado inclusive para abdome e membros inferiores. Então, ele varia o número de aquisições, o número de projeções para a suspeita de cada paciente. O protocolo CAUSE é um pouco mais amplo, ele usa várias projeções e faz uma abordagem ampla para buscar a causa da PCR em AESP. O protocolo FEAL é bem mais simples, ele se baseia em uma projeção que já vai dar algumas informações e é para ser feito de forma realmente simples e dá informações limitadas. Mas esse é o objetivo dele, não complicar e facilitar o uso do ultrassom fazendo isso de uma maneira mais leve, mais simples. O protocolo PEA também é mais amplo, pode fazer diversas projeções. E o protocolo RUSH não é especificamente para usar durante a PCR, mas ele é um protocolo para ser utilizado em um quadro de choque. E ele é mencionado como um protocolo útil de ultrassom à beira-leito nos momentos peri-PCR, né? Um paciente que está muito grave e que pode evoluir para uma PCR ou um paciente pós-PCR que se encontra em choque. Essas imagens são do protocolo RUSH, você vê várias e várias janelas ecocardiográficas e ultrassomográficas que são utilizadas para se dar o diagnóstico final de um paciente em choque, né? O diagnóstico etiológico do choque. Ele é muito interessante, mas é só para mostrar que tem várias e várias imagens para ser obtidas num paciente com suspeita de choque. E é claro que num paciente em PCR, somente algumas dessas imagens vão ser utilizadas na grande maioria dos pacientes. Só para dar o exemplo do protocolo SHOCK, eu acho ele bastante interessante, né? Ele se baseia em uma core view, ou seja, uma janela, uma projeção essencial, fundamental, básica, e isso deve ser feito, uma janela cardíaca, por exemplo, para esternar o eixo longo ou subcostal, e vai dar algumas informações em relação à ESP verdadeira ou pseudo-ASP, ou seja, a ESP verdadeira, o coração que não bate, não tem ciclo cardíaco, contração cardíaca. E pseudo-ASP é aquele coração que você visualmente, pelo ecocardiograma, vê contração, vê ciclo cardíaco acontecendo, mas eles não são suficientes para causar um impulso arterial, causando pulso periférico, ou um pulso central, por exemplo. Então você não consegue palpar pulso central, não tem pulso carotídeo, tem ritmo cardíaco organizado, mas não existe verdadeiramente uma dissociação eletromecânica. Existe atividade elétrica e existe atividade mecânica na pseudo-ASP. Porém, esta última não é capaz de gerar impulso arterial. Então, é feita uma projeção dessa. Se você não tem informação suficiente sobre a causa, por exemplo, uma segunda janela pode ser feita num segundo momento, após dois minutos. E você pode fazer, por exemplo, uma janela suplementar, que pode ser de pulmão, ultrassom pulmonar, ou pode ser de veia cava inferior. E você pode ter informações importantes também. Por exemplo, a janela pulmonar pode identificar um pneumotórax hipertensivo. E a janela de veia cava inferior dá informações muito relevantes sobre a volemia do paciente. Ou seja, se o paciente tem uma veia cava inferior pequena, não dilatada, e que tem colabamento inspiratório, ela fecha, ela colaba na inspiração, isso significa hipovolemia. Certo? Mas se ela está dilatada e não colaba na inspiração, não tem colabamento inspiratório, isso não significa necessariamente hipervolemia, mas pode significar aumento das pressões de enchimento nas câmaras cardíacas. Ou seja, um problema central deve ser a causa da PCR. Um problema central seria no coração. Disfunção ventricular esquerda, ou TEP, ou tamponamento cardíaco, não necessariamente no coração, mas que tem repercussão sobre o funcionamento cardíaco, isso aumenta as pressões de enchimento, que levam, retrógradamente, aumento da pressão da veia cava inferior. Essa pressão se transmitindo a montante acaba causando essa dilatação, esse engurgitamento da veia cava inferior. Ainda se necessário, se você não tem informações suficientes, por exemplo, se o paciente tem uma veia cava inferior com grande colabamento inspiratório, um colabamento maior que 50%, ela não está dilatada, você não viu causas cardíacas importantes na sua janela cardíaca, você pode pensar que isso é uma hipovolemia, e aí algumas janelas ultrassonográficas abdominais podem mostrar se há ou não sangramento intraabdominal. Isso pode ser bastante útil, por exemplo, num quadro de trauma, onde o paciente evolui para choque e PCR. Então, essas janelas podem ser complementadas conforme a necessidade. Uma janela core view, uma janela fundamental, uma janela suplementar, e ainda, se necessário, uma janela adicional, que nem sempre, obviamente, é necessária. Você pode firmar um diagnóstico nas duas primeiras etapas ou até somente na primeira etapa. Olha aí uma coisa bem interessante que, na minha opinião, pode mudar a cabeça de algumas pessoas que estão um pouco mais céticas nesse momento. O protocolo FIO é muito simples. Ele pode ser feito com somente uma janela, uma janela ecocardiográfica, e vai me dar uma resposta. Ou talvez a resposta não seja, assim, tão ampla, tão clara. Mas ele vai mostrar para mim se tem uma ESP verdadeira ou pseudo-ESP. Isso não é difícil de ser visto, né? Colocar o eco ali numa janela para-external ou apical e ver se tem contração cardíaca em um máximo de 10 segundos. Já é uma informação bem importante para eu determinar o prognóstico dessa PCR. E ainda pode me dar algumas outras informações. Por exemplo, um VD muito grande sugeriria um TEP agudo causando disfunção ventricular direita. Isso pode, inclusive, rechaçar o sépito interventricular colabando o ventrículo esquerdo. Eu posso visualizar também fluido pericárdico e mostrar realmente que há uma grande quantidade de fluido pericárdico e que, inclusive, pode ocorrer colabamento das câmaras direitas, colabamento do VD. Isso significaria tamponamento cardíaco. Alguns casos que não têm um diagnóstico muito claro podem ser realmente avaliados de forma bem precisa com o uso do ultrassom e eco a beira-leito e o protocolo FIO com poucos segundos, uma projeção, pode me dar alguma informação relevante como essa. Mas vejam em relação à ESP verdadeira ou a assistolia, perdão, à ESP verdadeira ou pseudo-ASP, vejam como ele pode ser muito útil. Os pacientes que foram submetidos ao protocolo foram, então, determinados se tem a ESP verdadeira ou pseudo-ASP e vejam aqui a sobrevida da PCR. Nos pacientes com pseudo-ASP, a sobrevida foi de 55%. Enquanto nos pacientes com a ESP verdadeira, sem contração cardíaca, a sobrevida foi de 8%. Então, a determinação prognóstica é muito importante quando se utiliza o eco a beira-leito, o eco durante a PCR. Essa é uma informação que pode determinar os próximos passos da equipe. Você não está tendo sucesso, chegou o ultrassom, você viu que é uma ESP verdadeira, a equipe pode, nesse momento, decidir sobre a interrupção dos esforços de RCP. Assim como se é identificada uma pseudo-ASP, a equipe geralmente vai conversar para continuar os esforços de RCP, porque a chance do paciente voltar é muito mais alta.